Bem amigos do Facebook! Não, não. Não, não. Bem amigos do YouTube! Sejam bem-vindos para o primeiro vídeo do canal do Dimensão Esportiva! Aqui eu, Ivan Pignatari, com o meu amigo Vinícius Barbosa. Conhecido de sempre. Conhecido de sempre. E estamos aqui representando os semifinalistas brasileiros dessas Libertadores, né? Libertadores 2019, Libertadores 2019, a mais brazuca de todas. Lá do direito da chave foi todo brasileiro, só deu brasileiro nessa liberta. Nossa, a questão é saber se vai dar a taça para um brasileiro, né? Tomara, né? Vamos ver. Seria legal, seria legal. Bom, e nesse clima de Libertadores, né, esse ano, esse ano especificamente são duas semifinalistas de peso na Libertadores, né? O Grêmio e Flamengo de um lado, né? Um campeão da América e um tricampeão da América. River Plate e Boca Juniors do outro lado. Nada mais ou menos que o hexacampeão e o tetracampeão da Libertadores, né? Ah, tá tranquila essa... Tá tranquila essa Libertadores, né? Mas eu posso dizer uma coisa que vocês não sabem muito, É que na história da Libertadores a gente teve já vários times inusitados Chegando à fase semifinal. E é isso que nós vamos falar hoje. Os semifinalistas mais bizarros da Libertadores! Pessoal, antes de mais nada, é importante ressaltar uma coisinha. Até 87, a Libertadores funcionava um pouquinho diferente. Como é que funcionava? Tinha a fase de grupos, ok. E aí os classificados da fase de grupos entravam já direto na semifinal. Então é claro, não tinha todo esse caminho que os times percorrem como é hoje em dia, né? Fica mais fácil, né? Em tese, digamos assim. É, não desmerecendo quem chegou na semifinal nessa época, né? É que, assim, era uma fase de grupos. Se você desse sorte, você ia cair com um time de outro país fraco, né? Se você é de um país fraco, às vezes você pode cair com times de outro país Que não é tão mais forte. E se você ficar em primeiro, você tá na semifinal. Como é o caso do décimo colocado, que é a Portuguesa da Venezuela. Portuguesa da Venezuela, meu Deus! Você tá vendo o escudo aí? Não parece o escudo de time da Master League? Aquele time genérico. Parece o time que eu criei no Wing Eleven. Jogar no Stockholm Stadium. Isso aí, o Wing Eleven, acho que 10. Quem jogou sabe. Quem errar aí sabe. Bom, a Portuguesa da Venezuela, ela chegou na semifinal da Libertadores de 1977. Ela ficou em primeiro, é dentro daquele negócio que a gente falou, né? Em 1977, ela caiu num grupo com o Estudiantes de Mérida, também da Venezuela, e os peruanos. Unión, Huaral e Sport Boys. Aí a Portuguesa ficou em primeiro no grupo, né? Ela ganhou quatro jogos e empatou dois. E, na semifinal, ela caiu no grupo B. Aí, não teve jeito. Ela ficou em último no grupo, que tinha Cruzeiro e Internacional. Ganhou um jogo e perdeu três. Ela conseguiu vencer o Internacional por 3x0, jogando em casa. Mas, tanto que essa vitória custou a possível final pro Inter, né? O Inter ficou em segundo no grupo. E o Cruzeiro foi pra final, onde viria a perder pro Boca Juniors. Meu querido Ivan, eu tenho uma pergunta pra você. Pode fazer. Tô dando uma olhada aí, o espectador também tá dando uma olhada. O escudo da Portuguesa tem cinco estrelas. Exatamente. É claramente porque a Portuguesa é pentacampeã da Libertadores, né? Não. 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 Porque ela é pentacampeã venezuelana. A Portuguesa Futebol Clube, ela é pentacampeã venezuelana, sendo que o último título foi em 1978. Foram os anos áureos da Portuguesa, os anos 70, né? Que ela foi campeã venezuelana em 7-3, 5, 6 e 7 e 8. Ela foi campeã em 73, não conseguiu o título em 74, e depois foi tetracampeã seguida, né? E viria seu último título na Portuguesa, que recentemente jogou a segunda divisão do seu país, né? Ela foi campeã da segunda divisão em 2006. Meus amigos, o nono lugar também, vocês vão ver o escudo aí, é outro escudo... Outro tipo de Master League. De Master League, é muita Master League isso aqui. Mas não é tão feio. Não é tão feio. É bonitinho até. É difícil, você tá sendo gentil. Não, em comparação com o da Portuguesa, é bonitinho. Atlético San Cristóvano. Tem uma história muito bacana. Ele foi fundado em 1980, e teve uma ascensão meteórica, conseguiu ser campeão venezuelano dois anos depois, e em 83 participou da semifinal da Libertadores. O mais curioso é, nesse ano, na primeira fase, ele eliminou o Deportivo Táchira, que também é da Venezuela. Tá, prestando atenção. Na primeira fase, ele eliminou o Deportivo Táchira. Beleza. Na semifinal, perdeu pro Peñarol. Tranquilo. Ok. Em 86, Atlético e Deportivo Táchira se fundiram. Viraram um clube só. Viraram o União... Como é que é, né? União Atlético Táchira. União Atlético Táchira. E a história é muito bacana, porque os dois tinham times fortes, se fundiram, e formaram um time mais forte ainda. Conseguiram ser campeões venezuelanos em cima do Caracas. Olha que legal. E... Em 2000, o time voltou a se chamar Deportivo Táchira. Bom, em 8º lugar, o Universidade de Los Andes. Escudo... É... Nem o Master Liga também, né? Não tanto. Mas parecem uns que a gente vê hoje em dia. Lembra um pouco. Lembra, lembra. 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 Então, o Universidade de Los Andes, né, ele foi semifinalista em 84. Onde ele seria primeiro colocado no grupo, e na semifinal ele viria a ser eliminado pelo Grêmio. Né? É aquele esquema. Faz de grupos, ele caiu no grupo com Grêmio e Flamengo, ele acabou em último no grupo, perdeu os quatro no jogo. Obviamente, né? Porque era o Flamengo do Zico ainda, e tudo mais. Era o Grêmio do Renato Gaúcho, que tinha sido campeão no ano anterior. Acabou sendo eliminado com facilidade. Na final, o Grêmio viria a perder para o Independiente, de Avedianeta. Antes do Vini falar quem é o sétimo colocado, eu já digo que, pra mim, é o time mais bizarro que tá na lista. Por quê? Eu só não... Porque... Pô, mano. Você vai ver onde ele tá hoje. E eu só não pus mais pra frente, porque... Vocês vão entender quem são os outros. Mas vai, fala aí. Eu acho uma sacanagem com o Defensor de Lima no Peru. É o nosso sétimo colocado. Defensor, ele chegou à semifinal da Liberta em 74. Passou pela primeira fase. Tranquilo. Acabou topando com o São Paulo na semifinal. E aí, meu tricolor, é meu tricolor, né, meu amigo? Nesse ano, nesse ano, o São Paulo até chegou na final da Libertadores, mas acabou topando com gente maior. Topou com o DPG de Avejaneda e aí não deu. Mas, olha, uma coisa eu digo. Isso aí é sacanagem sua com o Defensor. E o? Também que o Defensor tá na terceira divisão do Campeonato Berulano. É. É o Pai Sandu deles. Pô, mas, pô, o maior simpático. Olha o... Olha o escudo deles aí. O escudo deles. O maior bonitinho. Parece a fusão do América do Rio com o Noroeste de Bauru. Não, não. E as cores e o uniforme, vocês vão ver aí. As cores e o uniforme é caro do Juventus da Moca. É, lembra um pouco, lembra um pouco. De longe você vai achar que é o Juventus. Tudo bem que é mais vermelho. É mais vermelho. O Juventus é um vinho ainda. É. Ele é vermelho mesmo. Não é aquele vermelhão tipo Flamengo aqui, mas é vermelho escuro. Enquanto o Juventus é um vinho. Eu acho que você devia respeitar o Defensor de Lima. Pô, o Pai Sandu deles, velho. Terceira divisão, pô. Não ganhou um campeonato peruano, só que foi justamente 7-3, né? Então, não é todo respeito ao Defensor de Lima. Mas, você tem que respeitar mesmo o sexto colocado, que é um brazuca, meu amigo. O sexto colocado é ninguém mais, ninguém menos que o Guarani de Campinas. Todo mundo conhece Guarani, né, gente? Obviamente. O Guarani foi campeão brasileiro em 78, o único time do interior a ser campeão brasileiro. Junto com o Santos, os únicos times fora de capitais a serem campeões brasileiros. Em 79, ele disputou a Libertadores. Foi o primeiro a colocar num grupo que tinha dois peruanos, né? O Universitário e o Aliança Lima e o Palmeiras. Só que na semifinal não deu. Ele foi eliminado. Passou pra final o poderoso Olimpia do Paraguai, né? Todo mundo conhece o Olimpia, que viria a ser campeão aquele ano, batendo o Boca Juniors. Batendo só o Boca Juniors. Grande bugue. Aquele time tinha muitas estrelas. Nossa, aquele time tinha Zenon, Careca. Nossa. Um monte de... Certo. Aquele time do Guarani. Olha, saudade. Saudade de ver um time de menos expressão e trascos, é um time do interior tão forte quanto, né? A gente teve aí por muitos anos a Ponte Preta dando dor de cabeça nos grandes, né? Chegou inclusive a uma final do Sul-Americano, né? Mas ela nunca deixou perto de ser campeã brasileira, né? Como o Guarani, né? E meus caros dimensionistas, o quinto lugar da nossa lista top 10 semifinalistas bizarros da Liberta foi o time que já foi mais recente, um acontecimento recente, foi em 2007. Já foi mais difícil. Foi, mas foi muito incrível essa campanha. Em 2007, a gente já tinha, né, claro, esse formato atual de disputa da Libertadores. O time passava na fase de grupos e aí tinha que jogar oitavas e quartas antes de chegar na semifinal. Eu tô falando é do Cúcuta Deportivo da Colômbia, meus amigos. Que campanha! Cuidado com as coisas que você fala, hein? Outro time de Master Liga. É verdade. Outro time de Master Liga. Bem feinho o escudo. O Cúcuta, na primeira fase, jogou com o Grêmio, o Tolima, que o meu amigo Ivan conhece bem, e o seu porteiro do Paraguai passou junto com o Grêmio pra segunda fase. E aí passou por Toluca nas oitavas de final. Passou pelo Nacional do Uruguai nas quartas. E só parou, meus amigos, no Boca. No Boca Juniors. E detalhe. Primeiro jogo na Colômbia. 3x1 pro Cúcuta. Só perdeu, porque perdeu na Bomboneira por 3x0. Imagina se não tivesse tomado esse gol. Se não fosse esse golzinho na Colômbia, tinha um pênalti. Ô, louco! Imagina o Cúcuta na final. Imagina só se o gremista na final de 2007 perde, ele perdeu pro Boca, perde pro Cúcuta. O Colorado ia ficar feliz, né? Nossa, detalhe que na fase de grupos, né, Grêmio e Cúcuta, o jogo de Porto Alegre foi 1x0 pro Grêmio. E o jogo da Colômbia foi 3x1 pro Cúcuta. Pois é. E assim, você falou que o logo do Cúcuta, o escudo do Cúcuta, parece Master League. Meu, parece que foi feito no Pint. Parece que foi feito no Pint, velho. Parece que foi feito no Pint isso daí, velho. Então, bom, o nosso quarto colocado, ele é mais recente e, gente, assim, esses quatro primeiros que a gente colocou, por que eles estão entre os quatro primeiros? Porque eles, eles não só chegaram na semifinal. Eles passaram da semifinal, eles chegaram na final, meu amigo. Extrapolaram todas as fronteiras. O quarto colocado é nada mais nada menos que o Nacional do Paraguai. Conhecido. Conhecido. Eu acho que vocês lembram do Nacional do Paraguai. Ele chegou na final do Libertadores de 2014, né? Inclusive, recentemente, em 2007, ele eliminou o Cruzeiro da Sul-Americana. Sim. Eliminou o Cruzeiro do Sul-Americano. E em 2014, ele chegou na final. Pega essa campanha. Segundo colocado no grupo 4, né? Grupo do Atlético Mineiro. Foi o pior time dos classificados. Foi a 16ª campanha dos classificados. Beleza. Aí, nas oitavas de final, ele teve que pegar a melhor campanha da fase de grupos, que foi nada mais nada menos que o Vélez Sárcio. Meu amigo Vinícius lembra bem do Vélez Sárcio? Com certeza. E aí, todo mundo já dando o Vélez como finalista, o Vélez como quadro finalista, o Vélez do Lucas Prato. Exatamente. O Nacional ganhou no Paraguai e depois empatou na Argentina e passou. E aí, ele passou por Arcelor Tarandi e Defensor Sporting. Inclusive, Defensor Sporting dá pra ser considerado outro semifinalista bizarro, né? E na final, acabou perdendo pelo time do Papa, né? Que tava abençoado, né? Naquele ano. Foi o primeiro ano do Papa Francisco. São Lourenço. São Lourenço. Treinado por quem? Você lembra? Edgar Dovalza. Torcedor São Paulino conhece. Edgar Dovalza. Saudades? Talvez. Talvez. Talvez? Pelo futebol, não. Pela semifinal da Libertadores naquele ano, sim. E só uma ressalva aqui sobre o time do Nacional. Sabe quem jogava naquele time? Fabiano Balbuena. Olha, rapaz. Fabiano Balbuena, terceiro corinthiano tem saudades de Balbuena. Eu sei. Abrimos o nosso top 3 com um time que... Dá saudade. Dá saudade. Esse bate aqui, ó. No coração de todo brasileiro que gosta de futebol, ó, dói. Dói. Esse dói. Que saudade do São Caetano, azulão querido do nosso ABC Paulista. 2002 foi finalista da Libertadores. É, meu amigo. Ele foi além. Ele foi sensacional, São Caetano. Ele foi, participou dessa Libertadores porque foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro de 2001. Perdeu pro Furacão, né? Furacão Geninho. Isso. E em 2002 fez uma campanha maravilhosa. Enfrentou Alianza Lima, Serro Portenho e Cobreloa na primeira fase e passou em primeiro. Tudo bem. Alguém vai falar que é um grupo acessível? Sim, é um grupo acessível, mas, pô, Cobreloa já foi bi-vice de Libertadores. Serro Portenho, pô, um belo mérito. E aí, a campanha ficou ainda melhor no mata-mata. Detalhe, naquela época não tinha gol fora de casa, em 2002. Então, oitava de final, passou pela Católica, dois empates, passou nos pênaltis. Depois, enfrentou nada mais, nada menos que o nosso querido Penharol, do Uruguai, tradicionalíssimo. Também passou nos pênaltis. Na semifinal, passou pela América do México, venceu 2x0 no ABC, segurou 1x1 lá no estádio Azteca e conseguiu passar. E aí, na final, aí dói. Eu não vou nem contar, terminei. Faz contra o Olimpia, faz 1x0 no Paraguai, faz 1x0 no Anacleto, aliás, no Pacaembu, foi no Pacaembu, afinal, toma a virada e o Olimpia é campeão nos pênaltis. Infelizmente, seria épico, né? São Caetano, de Jair Piscina, Terni. A Demar, a Demar estava na ESPN, no Resenha, esses dias, mostrou aquele gol que ele fez quase meio campo contra o Fluminense. Que gol espetacular. Tinha, obviamente, todo mundo lembra o Serginho, o zagueiro, que infelizmente veio a falecer num jogo, justamente contra o São Paulo, né? Foi, eu lembro desse jogo bem triste. E aí, esse time, infelizmente, não foi campeão da Libertadores, mas fez bonito, chegou na final, cara, seria épico, o São Caetano, campeão da Libertadores. Saudades. Saudades. O São Caetano hoje não tem divisão do Brasileiro, tá na segunda do Paulista, mas nesse momento, na Copa Paulista, ele tá liderando seu grupo, né? E lembrando, Copa Paulista, da vaga na Série D do Brasileiro, então o São Caetano pode voltar aí, né? Quem sabe. Bom, o segundo lugar, meus amigos, aí a gente volta pro regulamento anterior, né? O regulamento de fase de grupos direto pra final, aliás, pra semifinal em fase de grupos e depois final. Por quê? Porque esse time, ele foi além do São Caetano e do Nacional. Ele não só foi semifinalista, como ele foi campeão da Libertadores. Ele foi campeão da Libertadores. Estão falando nada mais, nada menos do que o Argentino Juniors, em 85. Na fase de grupos, ele passou em primeiro num grupo que tinha Fluminense e Vasco. Nossa. Já detonou os cariocas. Já detonou os cariocas. Na semifinal, ele passou por Independiente, que era o atual campeão. Já detonou o Rei de Copas. E na final, contra o América de Cali, inclusive dá pra fazer um vídeo só sobre o América de Cali, né? Sim. Perdeu, aliás, ganhou de 1x0 em casa, perdeu de 1x0 fora, empatou em 1x1 no jogo de desempate, e nos pênaltis, o Argentino Juniors foi campeão da Libertadores, meus amigos. Maravilhoso. Que história. Isso mesmo. Que história. E só pra você ter uma ideia, né? Maradona já vestiu a camisa da Argentina Juniors. Sim. Riquelme vestiu a camisa da Argentina Juniors. E você tá aí, o Argentino Juniors, histórico Argentino Juniors. E chegamos ao nosso primeiríssimo lugar dessa lista maravilhosa de semifinalistas bizarros, estranhos, malucos, doidos, da Taça Libertadores. Monsecaudas da Colômbia, meus amigos. Em 2004, já no formato atual de disputa da Libertadores, tendo oitavas e quartas de final. Diferença que não tinha gol fora naquela época. Monsecaudas foi a semifinal da Libertadores, se sagrou campeão, foi além. Monsecaudas, na primeira fase, ele passou por Ivan Vars. Aliás, na fase de grupos, ele eliminou o União Maracaibo, da Venezuela, o Vélez Sárcio, da Argentina, e o Fênix, do Uruguai. Fênix, do Uruguai. Você se lembra de quem é o Fênix, do Uruguai? Eu confesso que eu não me lembro. Eu também não, também não. E aí, no mata-mata, oitava de final, passou por Barcelona de Guayaquil, quartas. Eliminou o Santos. Na semifinal, a semifinal que todo mundo lembra, o torcedor de São Paulo não lembra. Passou pelo São Paulo. São Paulo, naquela época, já sonhava com o tricampeonato. Não foi em 2004. E na final, que campanha, hein, meus amigos? Monsecaudas ganhou nada mais, nada menos de quem? Boca Juniors. Boca Juniors, meus amigos. Que campanha, cara. Que campanha incrível foi essa. Não bastou... Não, porque assim, não bastou ser campeão, campeão, né, no formato atual. Ele teve que ser campeão batendo três campeões de Libertadores. Três gigantes. Três gigantes. É, quatro, né? Se a gente incluiu o Vélez, né? Foram quatro campeões de Libertadores. É verdade. E até incontestável essa campanha. É um time gigantesco esse time do Monsecaudas. É o Monsecaudas que não é nem o quinto maior campeão do futebol colombiano, né? Ele tem quatro títulos colombianos só. Bom, quem jogou... Essa é pra quem é raiz, hein? Quem jogou o Ingeleven ali com o pet do Brasileirão em 2005, ali em 2006, lembra do Monsecaudas? O time do Monsecaudas. E eu jogava com esse time do Monsecaudas também. Era bem bom o time do Monsecaudas. Saudades. Bom, fechamos, né? É isso aí, meus amigos. Esses foram os 10 semifinalistas bizarros da história da Libertadores. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos e, se você não lembrou, se inscreve no canal, manda todo mundo que você conhece se inscrever. Toca no sininho. Toca no sininho pra você sempre receber notificação quando o Dimensio Esportivo vai publicar mais um vídeo. Lembrando que a gente fez esse vídeo, porque teremos as semifinais da Libertadores, né? Mas se vocês quiserem, né? Aliás, provavelmente nós vamos fazer, né? Quando tivermos próximos da final, podemos fazer os finalistas bizarros, né? Tem time aí, hein? Pô, tá? Tem time aí. Tem time. Nossa senhora. Tem muito time. Tem muito time. Se vocês gostarem desse vídeo, tá? Gostou do vídeo? Achou legal? Quer que a gente faça uma parte 2? Porque tem time pra caramba ser finalista bizarro. Dava pra fazer... Gente, dava pra fazer um top 30 aqui. Dava. Quiser que a gente faça uma parte 2? Dá uma curtidinha aí pra gente saber e a gente ficar ciente e fazer essa parte 2 aí pra vocês. Bom, nossas redes sociais, você já pode ver, né? As minhas e... Eu sou Ivan Pignatari, minhas redes sociais estão aqui. Ele é Vinícius Barbosa, as redes sociais dele estão aqui. As redes sociais do DE estão aqui também. Se você não pegar aqui, vai estar tudo no link da descrição. Exato. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. E, se Deus quiser, vão ser vários e vários vídeos aqui pra vocês com vários quadros. Inclusive, já tem um aí que estamos articulando aí pra lançar talvez em outubro. Surpresa. 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 Pra vocês. Muito obrigado a todos que assistiram. Falou-se. 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 Falou-se.